Música Jesus se vê E o céu em glória Ele vem Recoa nova Pelo mundo além Com esperança Que a sua igreja Vem da glória a Deus Jesus sempre é viver Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem nos Buscar Nós abatamos Jesus ainda Terá luz da Manhã Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da Manhã Jesus se vê Os mortos Esperando São O grão O vento Da ressurreição E do Seguro Quem deve Se levantarão Da glória a Deus Jesus sempre é viver Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da Manhã Raiar Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz da Manhã Raiar Jesus se vê O céu Cercado Descretor Aniquilando A corrupção E a dor Quebrando Os laços Do achuto Usurvador Da glória A Deus Jesus sempre é viver Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz Da Manhã Raiar Nossa esperança É sua vida O reino Seis vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Terá luz Da Manhã Raiar Jesus Se vem Completamente Restaurar O mundo Que se Aguina Sem parar Se todas As coisas Vem Depressa Transformada Em glória A Deus Jesus Sempre é viver Nossa esperança É sua vida O reino Seis Vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz Da Manhã Raiar Nossa esperança É sua vida O reino Seis Vem Nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz Da Manhã Raiar 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 Legenda Adriana Zanotto